Vamos tratar do seguinte tema, qual é a sua resposta ao evangelho? E vamos basear esta palavra em Mateus 13, versos 18 a 23, vamos ouvir a leitura do texto. Ouvi, pois, vós, a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem um maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração, este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto e um produz 100, outro 60 e outro 30. Ninguém pode ficar neutro em relação a Jesus Cristo. Foi ele quem disse, quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não a junta, espalha. A decisão é necessária. Aliás, alguém já disse com razão que nós somos escravos da nossa liberdade. verdade, você não pode deixar de decidir. Talvez você argumente, bom, mas eu estou indeciso. Pois a indecisão é uma decisão. É a decisão de não decidir. E aqueles que decidem não decidir por Cristo, decidem-se contra Cristo. Quem não é por mim, é contra mim, disse Jesus. Qual é a sua resposta ao Evangelho? Jesus Cristo, para responder esta pergunta, contou uma parábola. Talvez uma das mais importantes parábolas registradas na Bíblia, a parábola do semeador. Diz que o semeador saiu a semear e parte da semente caiu à beira do caminho. Esta semente foi pisada pelos homens e vier as aves dos céus e comer essa semente. Outra parte da semente caiu em solo rochoso e porque não havia terra, não havia umidade direito. Essa semente brotou, mas logo secou com o calor do sol e ela não frutificou. Outra parte da semente caiu entre os espinheiros e ela nasceu forte, viçosa, bonita, mas os espinhos cresceram e sufocaram aquela planta e ela não prosperou e não frutificou. A última parte caiu em boa terra e esta cresceu e produziu a trinta, a sessenta e a cento por um. Aí Jesus explica a parábola, mostrando que esta semente que cai à beira do caminho é daquele ouvinte que ouvindo o Evangelho não entende, não compreende, não se interessa. e às vezes até escarnece, pisa essa semente e logo o diabo vem e arrebata essa semente do seu coração para que ele não creia e não seja salvo. Depois vem a semente que cai no solo rochoso e o Senhor Jesus diz que essa semente, por não ter raiz profunda, ela nasce, mas não cresce a ponto de frutificar e Jesus explica isso, vindo as tribulações da vida e as perseguições por causa da palavra, esta pessoa se escandaliza e vai embora. A que cai no meio dos espinheiros, ela é sufocada e não pode crescer e Jesus fala desse coração então concorrido, ocupado, disputado, com as preocupações do mundo, com a fascinação da riqueza e a pessoa se encanta então com outras coisas e despreza o Evangelho. E então vem a semente que cai em boa terra, é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, que entende a palavra de Deus, que acolhe a palavra de Deus e esta então frutifica a trinta, a sessenta e a cento por um. Então existem algumas exortações aqui, que tipo de solo é o seu coração? Que tipo de ouvinte é você? Que tipo de resposta você tem dado ao Evangelho? Talvez você é aquele solo beira do caminho, a palavra de Deus vem a sua vida, mas você não acolhe, é como chuva em cima da pedra, você é indiferente, você rejeita, você pisa e o diabo arrebata essa palavra do seu coração, da sua mente e ela nem chega a germinar no seu coração. Há um grande risco de você rejeitar o Evangelho e ao rejeitá-lo, você o rejeita para sua própria condenação, porque esta palavra é viva, ela opera por si mesma. O Evangelho é este bom perfume de Cristo, para um cheiro de vida para a vida, para outros cheiro de morte para a morte, a palavra de Deus produz vida naqueles que recebem, e a palavra de Deus produz morte para aqueles que a rejeitam. Mas talvez você é aquele coração solo rochoso, não tem raiz, porque o Evangelho que você abraçou não é o verdadeiro Evangelho, você abraçou o Evangelho das facilidades, teologia da prosperidade, curas, milagres, facilidades, benesses apenas para esta vida, mas quando chega a luta, quando chega a prova, quando chega a perseguição, quando chega as tribulações da vida, você escandaliza, não é bem isso que eu queria, não é bem isso que eu esperava, e então você não abraçou o verdadeiro discipulado, levando a cruz, renunciando por amor de Cristo, e você abandona, porque você abraçou outrora um falso Evangelho, cuidado com o falso Evangelho, ele produz falsas expectativas. Mas o solo cheio de espinhos, Jesus Cristo disse, que é aquele indivíduo que ele fica com o seu coração cheio de muitos outros interesses. Ele se preocupa com os cuidados do mundo, com os prazeres do mundo, com as fascinações da riqueza, o coração dele quer servir a Deus, mas também quer agradar o mundo, ele está querendo navegar no rio da vida, com um pé na canoa do mundo, outro pé na igreja, e essa pessoa tem o coração dividido com muitos outros interesses. Aquele que não amar a Cristo mais do que a sua própria vida, ou aquele que amar a riqueza, não pode servir a Deus. Então nesta vida, o Evangelho não vai produzir fruto, e então quem não produz fruto, esse vai ser lançado fora, e ali haverá choro e ranger de dentes. Mas bendito seja Deus, o Evangelho cai em boa terra, o que significa isso? Aquela pessoa que ouve a palavra, aquela pessoa que entende o Evangelho, aquela pessoa que acolhe o Evangelho, aquela pessoa que crê e quer crescer na graça e no conhecimento de Cristo, aquela pessoa que frutifique em toda boa obra. A Bíblia diz que o projeto de Deus na sua, na minha, na nossa vida, é que produzamos muito fruto para a glória de Deus, é que a nossa vida glorifique a Deus, é que as nossas obras tragam glória para o nome de Deus e abençoe as pessoas que estão à nossa volta. Hoje você pode ouvir a palavra, como você está ouvindo agora, hoje você pode arrepender dos seus pecados, hoje você pode crer no Senhor Jesus, hoje você pode começar um processo de santificação na sua vida, hoje você pode ser transformado de glória em glória na imagem de Cristo, hoje você pode ter uma vida plena e abundante em Cristo Jesus, produzindo muito fruto para a glória de Deus. Eu quero orar com você e rogar a Deus pela sua vida, para que o seu coração seja essa terra boa, onde a palavra de Deus vai frutificar para a glória dele. Deus aplica esta palavra ao coração daqueles que nos assistem, para que a tua palavra caindo tudo em seu coração, produza muito fruto para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.